Segundo o conjunto de questões, baseado num texto, numa tirinha do André Damer, ele vai dizer o seguinte, a internet é um tribunal, com milhões de juízes e nenhum réu. Questão 5, portanto, a última fala da tirinha causa um estranhamento, porque assinala a ausência de um elemento fundamental para a situação de um tribunal, a exigência de alguém que esteja sendo acusado. Lógico. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Pessoal, vemos aqui como que a internet, gradativamente, cada vez mais, se torna um tema nas nossas provas. Na prova de linguagem, vocês viram isso também na prova de humanas. A internet, cada vez mais, é um tema. Tem lá um vídeo meu, com o professor Tiago Feitosa, sobre a influência social da internet, que a gente trata de alguns desses assuntos. Então, ainda dá para tratar de todos. Pois bem, o ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Letra A. Proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo. Não é bem isso. O que ele está colocando é que as pessoas não se colocam na posição de acusados. O acusado, teoricamente, apesar da lógica de presunção de inocência, o acusado, teoricamente, provocou um crime. E está sendo acusado de um crime. Por isso, haveria o julgamento. Não há um veredito fictício, não há um processo ilegítimo. Não é disso que está tratando a tirinha. B. Configuram julgamentos vazios, ainda que existam crimes comprovados. Também não. Estamos falando aqui de comprovação de crime. Está falando de ausência de réu. Aliás, seria uma coisa absurda. É justamente com isso que a tirinha flerta. Letra C. Emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados. Perfeito. Letra C. Ou seja, é o olhar sempre para fora. Como dizia o Sartre, o inferno são os outros. Um beijo para o mestre Zaboni falando do Sartre. Beleza, pessoal? Questão número 5. Letra C. Questão número 6. A internet é um tribunal. Gente, essa aqui era para não zerar. Foi mal aí, galera. Se viram uma questão de figuras de linguagem, essa aqui era a questão para não ter dúvida. A afirmação configura um exemplo de metáfora. Veja bem. Ele já te disse que é metáfora. Você já tem metade do caminho andado. A partir da análise desse exemplo, pode-se definir metáfora como... O que é uma metáfora, gente? Não preciso nem ler áreas alternativas. Metáfora é uma comparação implícita. É uma comparação sem o elemento comparativo. A internet é um tribunal. Seria a mesma coisa que a internet é como um tribunal. Que aí você teria uma comparação explícita. Portanto, melhoria com a letra D de W, comparação subentendida. Questão número 7. A tira de André Damer pode ser relacionada com o texto anterior, a crônica de João do Rio. Veja que os textos estão separados por aí, mais de 100 anos. O trecho da crônica que melhor evidencia essa relação é... Pessoal, o trecho da crônica que melhor evidencia essa relação. Então, precisamos pegar o trecho da crônica lá do João do Rio, que melhor evidencia a relação com a tirinha do Damer. Vamos ver. Trabalha-se muito mais. Pensa-se muito mais. Ama-se mesmo muito mais. Não. A tira do Dredama não está falando de internet. Está falando de... De não fazer autocríticas. Esse é um grande ponto. Não tem muito a ver com isso aí, não. Em meia hora de sessão, tem-se um espetáculo multiforme e assustador. Também não. Não pensa. Faz. Não pergunta. Obra. Não reflete. Julga. Perfeito, né, pessoal? É a questão do imediatismo na internet. O sociólogo Zygmunt Ballman está nesse momento no Rio de Janeiro, no evento lá, Educação 360, falando exatamente sobre o déficit de atenção que a internet proporciona. Nós temos cada vez mais... O volume cada vez maior de informação. E a gente tem cada vez menor capacidade de, efetivamente, engolir essas informações. Então, a gente privilegia vídeos mais curtos, a gente privilegia textos mais curtos, a gente privilegia resumos, citações, gráficos. Porque a gente está cada vez mais evitando os textos maiores, reflexões maiores e mais profundas. É exatamente sobre isso que o João do Rio falou lá, quando ele falou da coisificação das pessoas. E o André do Rio e a Prova estão fazendo essa relação aí com o texto da tirinha, né? De você falar muito sobre os problemas dos outros e não olhar para si próprio, para os próprios crimes, para os próprios defeitos que você tem. Portanto, gabarito aí, letra C.